A negociação em torno do documento final que será apresentado aos chefes de estado na Rio Mais 20 está avançada. A previsão é que o texto esteja pronto até a madrugada de terça-feira. Além disso, foram divulgados indicadores inéditos de desenvolvimento sustentável. Vamos agora com mais informações aos nossos estúdios do Rio de Janeiro com Renata Soares. Renata, boa noite. Boa noite, Renata. Bom, neste sexto dia da Rio Mais 20, a expectativa por aqui é grande com relação à conclusão do documento final que vai ser apresentado aos chefes de estado nesta semana aqui na conferência. Bom, o repórter Paulo LaSálvia acompanha essas negociações e tem agora ao vivo as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O acordo para concluir as negociações do documento final da Rio Mais 20 está próximo de ocorrer, mas as discussões prosseguem, não tem prazo para terminar e devem entrar madrugada dentro, segundo o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, secretário executivo do Brasil aqui na Rio Mais 20. Quando o acordo for fechado, quem vai anunciá-lo é o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. O fortalecimento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, a regularização do uso da biodiversidade marinha em alto mar com a proibição da pesca ilegal e o fim da ajuda financeira dada aos países para a pesca predatória e a criação dos objetivos de desenvolvimento sustentável estão, de acordo com o governo brasileiro, entre os principais pontos e os pontos mais adiantados do texto. Sobre a criação dos objetivos de desenvolvimento sustentável, a ideia do governo brasileiro é que seja criado um comitê interministerial formado por 30 membros representando geograficamente todos os continentes com a proposta de formatar entre setembro deste ano e setembro de 2013 os objetivos de desenvolvimento sustentável que passariam a ser implementados a partir de 2015. Mas é justamente esta implementação que está emperrando o fim das negociações aqui na Rio Mais 20. Segundo o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, o consenso ainda não ocorreu entre os países, mas a ideia é que seja criada uma variada fonte de financiamento, uma sexta variada de fontes de financiamento. O que se maneja na área de meios de implementação é um conjunto de meios, portanto, não é exclusivamente cooperação para o desenvolvimento, o chamado ODA, mas também a isso se soma outras modalidades, fundos de origem privada, fundos de instituições financeiras internacionais, ou seja, múltiplas origens. E isso é que está sendo, é essa sexta de maneiras de financiamento que está sendo manejada no documento.